Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E a questão agora para nós discutirmos neste vídeo é a seguinte. Você conhece a relação da variabilidade da frequência cardíaca com o risco cardiovascular global de um indivíduo qualquer. E você conhece a maneira de acessar, de medir essa variabilidade da frequência cardíaca de forma simples e fácil. No dia a dia, por exemplo, de quem aí está envolvido com intervenção, por meio de exercício físico e indivíduos que tenham algum nível de risco cardíaco, essas e outras perguntas nós iremos responder agora neste vídeo para você. Bem, vamos lá então, pessoal. Quando nós falamos na variabilidade da frequência cardíaca, ou VFC, o que é isso? O ponto de partida para nós começarmos a entender a VFC é o seguinte. A pergunta aí que vem para nós é a seguinte. Como eu faço, Cássio, para medir, para registrar essa VFC, essa variabilidade? E o que ela significa exatamente? Então, o ponto de partida para nós começarmos a entender isso é o seguinte. Quando nós falamos na variabilidade da função cardíaca, ela nada mais é do que a variação que existe entre um batimento e outro durante um determinado período de tempo de registro dos batimentos cardíacos. Mais especificamente, durante um período de tempo de registro da atividade elétrica do coração por meio do eletrocardiograma, que é o ECG que está aí. Ô, Cássio, mas eu tenho ainda muita dúvida sobre o ECG. Por favor, antes disso, dá uma olhada numa aula nossa aqui no nosso canal, que o link está aí para vocês. Dá uma olhada na nossa aula básica sobre geração e condução do impulso nervoso no coração e o registro da atividade elétrica por meio do ECG. Então, nós temos uma aula básica aqui sobre eletrocardiograma. Então, o que é isso? Olha só, o que nós temos aqui é um registro básico aqui do eletrocardiograma e cada uma dessas ondas que estão aqui, onde eu estou apontando essa onda R do eletrocardiograma, representa para a gente o momento em que há a despolarização dos ventrículos. E quando tem a despolarização ventricular, nós temos a cístole ventricular. Então, essa onda R é a indicativa da despolarização e, portanto, da cístole ventricular. Cada uma das cístoles ventriculares representa para nós, entre aspas, um batimento cardíaco. Aí é o momento em que nós estamos bombeando o sangue para a circulação sistêmica. E, a partir daí, então, olha só, você vê aqui um registro de um eletrocardiograma aqui em cima de mim. Cada um desses picos mais altos aqui é uma onda R. E aí, cada uma delas representa, portanto, um batimento cardíaco. Então, aqui eu tenho um registro de um, dois, três, quatro, cinco, seis batimentos cardíacos. O intervalo de tempo entre uma onda R e outra significa o intervalo de tempo que existe entre um batimento cardíaco e o outro. Esse intervalo de tempo que está aqui embaixo, entre a ocorrência de uma onda R até a próxima onda R, esse intervalo é denominado de intervalo RR, o intervalo de tempo entre duas ondas R de um eletrocardiograma. Portanto, o intervalo de tempo entre um batimento cardíaco e outro. Se o indivíduo tem aí 70, 65, 70, 75, 80, 85 batimentos por minuto, O intervalo de tempo entre um batimento e outro não é exatamente o mesmo a todo momento durante os 60, 65, 70, 80 batimentos por minuto que nós temos. Existe uma variação de tempo entre um batimento cardíaco e o outro. Portanto, entre um tempo de intervalo RR e o próximo. Isso, então, é para a gente o que mostra o nível de variação da frequência entre um batimento e outro. A variabilidade da frequência cardíaca. E isso fica ilustrado aqui nesse registro de três batimentos cardíacos e, portanto, nesse registro de três intervalos RR. Olha aí e notem que do primeiro para o segundo e para o terceiro tem uma variação do tempo entre um e outro. Então, desse primeiro batimento para o segundo aqui, houve um tempo de 859, 859 milissegundos. Isso seria um intervalo, se o indivíduo tivesse todos os batimentos com esse intervalo de tempo entre um e outro, ele estaria num ritmo de 70 batimentos por minuto. Mas olha o próximo batimento dele, o próximo intervalo. Do segundo para o terceiro batimento cardíaco aqui. Olha lá, agora o intervalo foi de 0,793 milissegundos. Esse intervalo aqui daria, se acontecesse ele a todo momento, só fosse esse intervalo entre um batimento e outro, esse indivíduo teria um ritmo de 76 batimentos por minuto. E no terceiro intervalo RR aqui, do terceiro para o quarto batimento cardíaco, olha lá. O intervalo RR, o período de tempo entre uma onda R e a outra, foi de 0,726 milissegundos. Se todos os intervalos de tempo entre um batimento e outro fossem exatamente esse, esse indivíduo teria um ritmo de 83 batimentos por minuto. Portanto, uma frequência de 83 batimentos por minuto. Vejam que em três batimentos cardíacos, ele teve uma variação do tempo entre um e outro. Do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, né? E o terceiro para o quarto batimento aqui. Então, ele teve três intervalos RR nesses quatro batimentos e cada intervalo com um período de tempo. E cada um desses períodos de tempo determinaria aí um ritmo de frequência cardíaca para esse indivíduo. Portanto, gente, o quanto varia o tempo entre um intervalo RR e o próximo, isso é o que nós denominamos, a isso é o que nós denominamos de variabilidade da frequência cardíaca. Quanto maior for a variação entre um intervalo, a variação de tempo entre um intervalo RR e o próximo, maior será a variabilidade da frequência cardíaca desse indivíduo. Em inglês é o que está aí, heart rate variability, né? Variabilidade da frequência cardíaca. Muito bem. Como é que a gente pode registrar isso? Esse registro é feito, uma das formas, é feito aqui por meio desse gráfico que é gerado, que é um tacograma. O indivíduo esteve aqui, num eletrocardiograma. Nós fomos lá, por exemplo, que os pesquisadores fizeram e registraram 100 batimentos cardíacos durante um período de tempo, mais ou menos 2 a 3 minutos. 100 batimentos. O indivíduo ficaria 1 minuto e meio, um indivíduo sedentário, tem em torno aí de 80, 85 batimentos por minuto. Então, mais ou menos aqui, 1 minuto e 15, 1 minuto e 20, 1 minuto e 10 de registro de frequência cardíaca no eletrocardiograma. E aí, os indivíduos lá que fizeram esse trabalho, pegaram o quê? O intervalo de tempo entre cada um dos 100 batimentos e viram o intervalo RR. E aí, a gente registra isso num gráfico. Aqui embaixo são os 100 batimentos e no eixo da vertical, o tempo desses batimentos. Olha aí, 860 milissegundos, 900, 890, 940, foi até mil milissegundos. E aí, colocou aqui, o primeiro intervalo entre um primeiro batimento e o outro. 860 e poucos milissegundos. Depois, olha, o próximo batimento, aí o próximo intervalo RR. Olha lá, agora o intervalo dele foi 900 e tanto. Aí no próximo aqui, do terceiro para o quarto, do quinto para o sexto, do sexto para o sétimo intervalo, do sétimo para o oitavo. A cada intervalo RR, foi sendo feito um registro de tempo aqui nesse gráfico. Então, o gráfico mostra o intervalo de tempo, que é o que está aqui no eixo da vertical, esse intervalo de tempo de cada intervalo RR. Então, marcaram aqui, do primeiro, do segundo, do segundo, do terceiro, do terceiro para o quarto. E aí, vocês vão vendo aqui os vários intervalos de tempo. Quanto maior for essa variação dessa onda a partir daquela linha tracejada média, significa o quê? Que houve uma variação maior de tempo entre um intervalo RR e o próximo. E é exatamente isso que está aí. O tempo de cada intervalo em R, do primeiro para o segundo batimento, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, do quinto para o sexto. E aí, vai botando esse pontinho. Em cada pontinho, é o intervalo de tempo. Quanto mais isso aqui ficar assim, variando, quanto mais tiver essas oscilações maiores, significa que está variando mais o intervalo de tempo entre uma onda R e a próxima. e, portanto, significa que o indivíduo tem um maior nível de variabilidade da frequência cardíaca. Olha só que bacana aqui. No painel A, é o registro desse tacograma, o tempo de cada um dos intervalos RR durante 100 batimentos no indivíduo adulto, jovem e saudável. E aqui embaixo, no painel B, é o mesmo tacograma, o registro de cada um dos intervalos do tempo, dos intervalos RR, durante 100 batimentos, num recém-nascido aqui no B. Dá uma olhada aqui lá no painel A, você tem uma variação muito maior do intervalo de tempo entre um, do tempo, do período de tempo entre um intervalo RR e o outro. Portanto, no indivíduo adulto, a variabilidade da frequência cardíaca é muito maior do que num recém-nascido aqui, que é o painel B. Vejam que esse recém-nascido tem uma menor variação do tempo entre um batimento e outro, entre um intervalo RR e o próximo. E aí a pergunta, então, é essa, né? O Cássio, tá bom, então, ter maior variabilidade ou menor variabilidade da frequência cardíaca, isso significa o quê? De onde vem essa maior ou menor variação do tempo entre um batimento cardíaco e o próximo? A variabilidade da frequência cardíaca, ela é, para nós, uma medida da função cardíaca que traduz para a gente, a gente fala isso em uma variável da função, não entendo em variável como sinônimo de variabilidade. Variável é uma medida da função cardíaca, a frequência cardíaca é uma variável, o débito cardíaco é outro, o volume de ejeção, a variabilidade da frequência cardíaca é outra. Então, a VFC é uma medida da função cardíaca que traduz para nós um nível de modulação autonômica simpática e parassimpática sobre o coração. Então, a VFC traduz para a gente, é uma medida da função cardíaca, é uma variável da função cardíaca que nos mostra o nível de modulação, de regulação do sistema nervoso autônomo sobre o coração, simpático e parassimpático. De tal forma, gente, que ela, então, VFC, olha aí, ela é influenciada, ela é determinada pela inervação autonômica sobre o coração, pelo nível de influência dos dois ramos autonômicos, simpático e parassimpático sobre o coração. De tal maneira que ela nos mostra o seguinte, olha aí, quanto maior for a VFC, isso significa que há um maior nível de tônus, de influência do sistema nervoso parassimpático ou vagal sobre o coração. Quanto maior a VFC, quanto maior for a variação de tempo entre um intervalo RR e o próximo, significa que o nível de atividade parassimpática, vagal, que vem do nervo vago, sobre o coração é maior, significa uma maior influência parassimpática ou vagal sobre o coração. E aqui embaixo, vocês estão vendo, quanto menor for a VFC, isso significa que há um maior nível de tônus simpático, adrenérgico, sobre esse coração. Significa que o coração tem uma maior influência simpática adrenérgica na sua atividade. Em outras palavras, esse é um coração que tem a menor variabilidade da frequência cardíaca, é um coração mais sobrecarregado, mais estressado pela atividade simpática no seu dia a dia. Então, é assim que nós interpretamos a VFC. Quanto maior ou menor, isso determina, portanto, o maior nível de influência, de modulação parassimpática e ou simpática sobre o coração. Pronto. Então, quem tem maior variabilidade, tem maior atividade parassimpática. E quem tem menor variabilidade, tem maior influência e atividade simpática, adrenérgica, sobre o coração. E qual a importância disso, Cássio? Olha só, esse gráfico fica só com o de cima aqui, tá o de baixo, com o de vermelho, não precisa. Olha só isso aqui, ó. Aqui é aquele tacograma de novo, né? O registro durante três minutos, o registro da frequência cardíaca e aí o registro aqui do tempo de intervalo, do período de tempo entre um intervalo RR e o outro. No eixo da vertical, tá lá. 700, 750, 800 o quê? Milissegundos. Então, ali tá o tempo de cada intervalo RR. Ó, o primeiro intervalo durou 780 milissegundos, o segundo durou 900 milissegundos, o terceiro durou 780 milissegundos, o segundo teve 850 milissegundos, o terceiro teve 780 milissegundos, o outro teve 900. Então, foi colocando ali cada um. E olha como o gráfico fica com uma amplitude muito maior de variação de um intervalo RR para o próximo, portanto, de um batimento para o outro. E agora aqui, olha, no gráfico da direita, logo acima de mim, esse mesmo tacograma e o registro dos períodos de tempo de um intervalo RR e o próximo durante os mesmos 3 minutos. E olha como tem uma variação, uma amplitude muito menor do gráfico, o que significa dizer que houve uma variação muito menor de tempo entre um batimento cardíaco e outro, e, portanto, uma variação muito menor do tempo de um intervalo RR e o próximo. E isso significa o quê, então? O coração aqui desse outro lado tem uma maior variabilidade e, portanto, maior tônus parasimpático no dia a dia. E esse aqui de cima de um indivíduo pós-infarto, o indivíduo sofreu um infarto agudo do miocárdio, significa que ele tem um maior nível de atividade simpática, adrenérgica e menor influência parasimpática. E, portanto, apresenta uma menor variabilidade da frequência cardíaca. Cássio, isso quer dizer o quê, exatamente? Isso quer dizer para nós que a VFC, e já tem sido muito bem demonstrado isso em vários estudos, que a VFC mostra para a gente, e é uma importante medida da função cardíaca, que mostra para a gente o nível de risco cardíaco individual. E olha aqui, então, o que está aqui, quanto maior a VFC, nós já sabemos, maior é o tônus parasimpático, e isso indica um menor risco cardíaco desse indivíduo. E o inverso acontece com o simpático. Quanto menor a VFC, nós já sabemos que significa o maior tônus simpático, que vocês viram ali, a maior prevalência parasimpática no indivíduo saudável, e a maior atividade simpática no coração de um indivíduo pós-infarto agudo do miocárdio. Isso significa o quê? Quanto menor a variabilidade da frequência cardíaca e maior a atividade simpática sobre o coração, maior o risco cardíaco desse indivíduo. E já tem sido muito bem documentado também na literatura, que quanto menor a variabilidade da frequência cardíaca, maior o risco, inclusive, de mortalidade por um evento cardiovascular. Então, ela, a VFC, é uma importante medida da função cardíaca que nos mostra, além da inervação autonômica sobre o coração, por conta disso, nos mostra o risco cardíaco, é uma importante variável para nos informar sobre o risco cardíaco global de um indivíduo qualquer. Vejam, então, a importância dela. Indivíduos, e tem sido também muito bem documentado, indivíduos idosos, principalmente idosos sedentários, indivíduos hipertensos, obesos, com maior nível de inflamação crônica de baixo grau, inflamação sistêmica, diabéticos, pacientes pós-COVID-19, pacientes DPOCs, todos esses indivíduos apresentam, em comparação a indivíduos saudáveis, uma menor variabilidade da frequência cardíaca. Então, a VFC costuma ser menor, estar reduzida em todos esses indivíduos, indivíduos obesos, idosos, com inflamação sistêmica, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, DPOCs, pacientes pós-COVID-19 que tiveram condições mais graves. Em geral, indivíduos que têm níveis de inflamação crônica de baixo grau, e, portanto, indivíduos com maior nível de inflamação sistêmica, têm, em geral, uma menor variabilidade da frequência cardíaca. Qualquer dúvida sobre isso, dá uma olhada nos nossos vídeos sobre proteína C-reativa, o nosso vídeo sobre as citocinas pró- e anti-inflamatórias, dê uma olhada nisso, dá uma olhada no nosso vídeo sobre a irisina, sobre as miocinas, para entender mais sobre esses assuntos aqui como um todo. Tudo bem? Então, imagine você que prescreve exercício para pacientes, para indivíduos que têm algum nível de risco cardíaco, a importância de conhecer a variabilidade da frequência cardíaca. E ela é de fácil acesso, Cássio? Sim, hoje a gente faz, por exemplo, aqui no nosso centro de treinamento na Brano, nós fazemos o monitoramento da BFC por meio do frequencímetro polar, o H10, o modelo H10, e aí você baixa só o aplicativo da Polar Beach, e ali esse aplicativo te dá todos os dados aí, você faz uma medida com o indivíduo sentado por quatro a cinco minutos, com a fita do H10, e depois joga todos esses dados no software, no aplicativo, desculpa, que é o Polar Beach, e ele te dá ali todos os períodos de tempo do intervalo RR, e também te dá aí depois a leitura da BFC a partir dos domínios do tempo e domínio da frequência. Eu não vou falar disso aqui, porque seria só complicar a compreensão e o entendimento da BFC. O importante para essa compreensão inicial de quem ela é, de onde ela vem, da importância dela e da facilidade do monitoramento e do acesso a essa BFC, essa era a maior importância agora. Depois vocês acompanham os nossos demais vídeos aí para entender mais, de forma mais até profunda, e até mesmo como usar a própria BFC para encontrar o linear a Nairobi de indivíduo qualquer e a relação dela com o exercício. Aí nós temos os nossos demais vídeos aqui no canal, espero que vocês acompanhem. E olha só, gente, nós fazemos esse monitoramento mensalmente nos nossos alunos, e aí vamos também mensalmente vendo o quê? A redução do risco cardíaco por meio da nossa intervenção de exercícios nesses indivíduos, por exemplo, que chegaram com alto nível de risco cardíaco por uma série de outras variáveis que são analisadas e também por apresentarem uma baixa variabilidade da frequência cardíaca. E aí mês a mês nós vamos monitorando isso e acompanhando o aumento da BFC, tanto em repouso como também na condição pós-exercício. Mas, acima de tudo, a gente investiga isso no repouso para entender mensalmente a mudança do risco cardíaco e da condição clínica geral desses nossos alunos e ou pacientes. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado disso, e que tenha ajudado, e que o vídeo auxilia na tomada de decisões com alunos e pacientes, e que tenha ficado claro, então, o entendimento geral do que é a BFC, de onde ela vem, como monitorá-la, e a importância dela para o nosso dia a dia do ponto de vista clínico e também da intervenção por meio do exercício físico. Muito obrigado, pessoal.